Quem tá parecendo um Gasparzinho, amiga? Quem? Azulzinho aí Oi meninas, tudo bom? Hoje de hoje eu vim fazer uma make pra vocês Eu tava com saudade de fazer maquiagem Atualmente eu tô gravando outros tipos de vídeo, né? Tem um tempinho, acho que três semanas Que eu gravo maquiagem E hoje eu decidi vir fazer uma make pra vocês E gente, eu tô gostando muito dessa paletinha aqui Pra poder tá corrigindo a sobrancelha com esse tom aqui Não sei se vocês lembram, eu já corrigi somente com esse Já corrigi somente com esse E agora eu tô usando os dois Tô achando que fica melhor do que usar uma cor só Sobrancelha corrigida Olha como que tá bonitinha Gente, eu tô me surpreendendo com essa sobrancelha Porque eu não gosto Quer dizer, eu não gostava de sobrancelha marcada E olha, eu acho que tá bem marcadinha Mas não tá tipo uma coisa muito artificial, tá? Não tô aparecendo tipo Não ser eu, tô Eu vou usar essa paleta linda e maravilhosa aqui Que é do tempo da minha avó Sério, essa paleta é muito antiga Muito antiga mesmo Mas eu vou usar ela porque eu quero esse tom Gente, pelo amor de Jesus Vocês não reparem nessas unhas Que só usa as unhas na causa Alguém quiser me mandar um manicure Eu estou aceitando Mas não fiz ainda por quê? Não é nem porque não deu tempo É por deslente mesmo Prometo que esse final de semana Vocês vão me ver com a unha bonitinha Enfim Vou usar esse tom Ele é meio rosinha Coral Laranja, coral Alguma coisa do tipo Com um pincelzinho fofinho E aí Esfumar aqui em cima Eu não falei pra vocês Qual é a maquiagem que eu vou fazer Por quê? Porque nem eu sei Vocês estão vendo que eu tô chegando Bem pertinho da sobrancelha É isso aí, viu gente? É bem pertinho da sobrancelha mesmo Olha que coisa mais linda do mundo De mamãezinha Cheirosa Cheirosa não Porque ela não tomou banho Gente, ela tá fedorenta Agora com essa cor aqui Ele é mais escurinho Então eu quero formar um degradê Eu vou vir com o mesmo pincel, tá? Só dessa de ficar sujando Um monte de pincel não Até porque eu também não tenho Um estande de pincel, né meu? Gente, tá me dando a sair na minha cabeça Ajuda! Eu vou vir com esse rosinha aqui Caso de vocês não estiverem pigmentando também Vocês podem dar uma lambidinha assim Que vai ficar tudo certo Como vocês estão vendo Essa é uma make bem fácil de fazer Bem rápida Ó, fiz esse negócio Passei aqui, tá vendo? Deu uma leve brilhadinha aí Gente, eu queria botar uma mosquinha Porque hoje eu tô super empolgada Então, mas Eu não sei gravar e botar música Eu não sei nem se tem como, né? Você gravar e ouvir música no celular Se alguém souber Por favor, me ajuda Com um tom mais clarinho Ele é rosinha também Aqui ele tá parecendo meio cinza Meio cinza? Eu não sei Mas ele é rosinha também Porém um rosinha bem mais claro Só pra poder iluminar o meu cantinho E já puxar o plano pra trás Embaixo com a mesma sombra Pensa no gato que só dorme E a da minha Jesus, eu nunca vi um gato dormir tanto Eu sei que gatos dormem muito Mas cristal É um caso perdido, gente Pra formar minha degrada aí embaixo Vou usar o outro Tô mais escuro Tô usando um delineado Com esse meu Delineador em gel Aproveitar, né? Uma dica É vocês colocam ele dentro de um copo Com um pouquinho de água Até mais ou menos aqui Não cobre ele Deixa cobrir ele não E vocês colocam De 5 a 10 segundos No microondas E ele vai voltar a ser pretinho de novo E vai ficar bem molinho Quando ele estiver seco Fiz um delineado Tô parecendo a Cleópatra Fiz um delineado mais puxadinho Porém eu fiz ele mais fininho Como vocês estão vendo, ó E agora eu vou botar uns cílios postios Pra ficar bonitinho Calma! A sua insegurança não te leva a nada Gente, eu acho que eu vou fazer um canal de cover O que vocês acham? Morreu de fome, né? Mas nesse exato momento Eu estou gravando Se a senhora puder ficar catinha Eu agradeço Obrigada De nada Esse batom, ó Olha só Eu acho que eu nunca Na minha vida Eu vou conseguir gostar De batom escuro, gente Da mesma forma Que eu gosto de batom nude Não, sério É minha, sabe? É minha sensa Esses batons mais clarinhos Eu não sei Eu não me sinto muito bem Com batom forte Eu uso, sabe? Às vezes Mas, tipo assim Não é a mesma coisa De eu estar usando um assim Olha Que lindinho Que tal? Bonitinho Enfim Acabou a minha maquiagem Eu não sei Eu não sei por que Que eu estou conversando Assim Eu ainda estou Um pouco cismada Com os meus cílios Que eu estou achando Que eu não colhei direito Eu espero muito Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Clica no gostei Para ver se vocês gostaram Desse vídeo Se inscreve aqui Para vocês estarem acompanhando Toda vez que eu postar vídeo novo E eu estou tentando postar Toda semana Enfim, um beijo Até a próxima Tchau